Fala galera do Manchetão, tamo indo agora na Caia de Américo pra bater aquela peladinha Muito difícil a gente jogar dia de domingo na Caia de Américo Mas como a praia tava fechada, a gente decidiu marcar hoje aí pra bater aquela secura Lembrando, final de vídeo, sempre agora vai ter o bola murcha da pelada Fica até o final, não perde, se liga, vem comigo, tamo junto, Manchetão! Fica até o final, não perde, se liga, vem comigo, tamo junto, Manchetão! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Fábio, vai em cima, Fábio! Boa garoto, destrae! Boa garoto, destrae! Boa garoto, boa! Boa garoto, boa! Boa garoto, boa! Boa garoto, boa! Fábio, vai em cima! Fábio, vai em cima! Fábio! Fábio, vai em cima! Fábio, vai em cima! Esse banchadão tá fazendo perfeito! Eu defendei muito a mim, filho! Tá indo, tá indo! Fábio, vai em cima! 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 Vai em cima, pai! Fábio, vai em cima, pai! Fábio, vai em cima! Fábio, vai em cima, pai! Fábio, vai em cima! É isso! É uma pelada! Não tá jogando uma vez da outra! Mas não tá fazendo isso também, não! Tem que respeitar o saco! Tem que entrar aí, Borel! não, não é tudo que sai não vai bora, levanta aqui bora vem bora, levanta, vem vai bora, levanta, vem não dá graça a bola, pô o que arregou a gente já sabe esse está morto se eu bolo me voltar eu saio de agora também aqui é só na mão cadê, cadê vai bora passa a bola bora, bora bora, bora marcado a puxão está aí uuuu oh meu deus mais põe os pés põe os pés passou, passou 7 mil é altura mais põe os pés põe os pés já acabou vai o põe os pés põe os pés põe os pés Saí da área, tá batendo! Passou rápido! Boa! 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 É! 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 Só baixei o saído, o time que melhorou! Foi bom! Oxi! Oxi! Uh! Caminhando! É só passar! Cai é! Caralho que ele está ganhando ainda! Não ganho asco! Maravilha! Ele está ganhando ainda! Eita! Vai! O cavalo que eu vou mandar aqui! Ele está lá! Você vai botar para mim? Vai para mim! Vai para mim! Vai para cima! Foi no meio! Foi no meio! Foi no meio! Foi no meio! A bola! Não sabe aquecer! Não sabe aquecer! Vai na bola! Vai na lajada! Aí! Curou a panela! Como é fácil! É fácil! Vai! Passa aí! Bola! Vai! 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 Porém é! Vai! 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 É o coroa grisalho! Até o boné dele é grisalho! A camisa grisalho! O short grisalho! É o que? Fechosa toda… A vinhela na passarela Quero mer… Dê tchauzinho para o manchetão! Boa bola, que bola Abacavali hoje tá foda, meu amigo Eita, boa Boa Tema, Dudu Boa bola, Dudu Essa defesa já ganhou muito dinheiro no circuito Hoje em dia Vai, vai, vai Tô puto, Morel Mostro Tá aí Tá aí Boa bola, Morel Morredoso não, né, ganho, bem, não Bom saque Boa Boa Porra Não precisando de um levantador Isso, garoto Tá aí Tá pensando que ele pensou que ia passar Tá com medinho? Tá com medinho, filha da puta Ô, Morel, deixa você safado, Morel Ia pra fora esse saque, Gator Deu só Caralho, velho Dudu salvou o time nessa bola Pronto Vocês perderam o pesquim, foi Não, não, não Não, não Bora, Bruno Bora, bora Bora, bora Outro, cara Outro, cara Vai fazer a rua, cara Ô, Luan A liga tá caçando Ô, Luan Primeiro, primeiro Calma, deixa você dar o creche Cara, o universo é bichão Cara, o universo é bichão Cara, o universo é bichão Cara, a rotação é bichão É a terra tava de girar, meu irmão Para, mulher, para Para, para que ele vai sacar Calma, por favor Outro, cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eita Ô, velho Ô, velho Ô, velho Ô, velho Ô, velho Prazer Manchetão Josias Fala o seu currículo, Josias Mostra, tá no cheiro em tudo, hein Ô, Isabel Aqui é amizade É uma loira e uma morena Josias, atleta profissional aqui, pai Rodou o mundo também Vou jogando na quadra, na praia Jogar ruim, o que que acontece? Diga aí pro manchetão Aqui, Logan Tá ruim Desmecânico pra fora Logan pega, velho Logan pega Miseram o quarteto dos sonhos Quero ver, viu Ó lá, ó Ó a altura que o negão foi Deixa eu jogar Ih, saca aqui, eu e essa velha Não pegou nem um toquear, não Ai, joga o meu joelho, hein Ai, José, me lembro meu joelho, hein A gente vai ser uma coquinha pra aí . 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 vai, a bola, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai ei, deixa o papo sacado, ele está matando no saco vai, vai, vai bora, bora 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 passou 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 vindo bora dal Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Sai! Fica aqui, fica aqui. Vai, Bruno! Vai! Vai! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Vocês, ó! 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 Eu disse, era só aquecer! Era só esperar, Bruno! Guardetinho, ó! Tem que treinar muito, Luan! Pelo amor de Deus, Luan! Você tá jogando todinha! MVP da partida! MVP da partida! Cavalo jogou demais! Jogou muito! Jogou muito! Caramba! Maravilha, galera! O que foi? Passou? Vai, cara! 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 Seu time do time... Passou! Passou o gol pra quê? Oooooooool! Gol! Um burro! Um burro! Passa aí! Ah passeado, deixa ele aí. Aiai! Muita porra! Uaiii!